Eu venho aqui para chutar bumbum e pôr a assa e estou todo fora de bumbum. Vai ter gente que vai fazer isso, só que também essas pessoas esquecem que em algum momento alguém fez pela primeira vez e depois virou padrão. E Viagem Fantástica foi um filme incrível para a época e ele continua sendo bacana, continua sendo legal. Tem o Donald Pleasant antes de virar um alcoólatra, você tem a Raquel Welch novinha, você tem excelentes efeitos visuais sem CGI, sem porcaria nenhuma, com um uso bom de chroma key e de projeção para criar os efeitos dentro do corpo humano. Enfim, para as pessoas terem noção da importância desse filme, como é um filme muito antigo, eu resolvi olhar, caçar algum review da época, para ter uma noção do que as pessoas na época achavam desse filme. E aí eu achei uma matéria, um review, na verdade, que saiu no New York Times em setembro de 66. E eu vou ler esse curto review, para a gente ter uma noção do que as pessoas, como as pessoas viram esse filme na época. Fale sobre filmes underground, esperem até ver o primeiro dos filmes interiores, Viagem Fantástica, é a sua marca. E estreou ontem no Lowest State, no Festival Theater. O que é isso? Bem, é a mais recente fantasia de ficção científica sobre um grupo de pessoas aventureiras fazem uma viagem pela CMDF. Ou Forças Combinadas de Dissuação em Miniatura. Dentro do corpo de um doutor. Isso mesmo, uma equipe de cientistas, incluindo uma técnica interpretada por Raquel Welch, uma recém-chegada, que é a coisa mais sensual em um traje de mergulho que já apareceu na tela, é reduzida a proporções microscópicas por um novo meio científico. Em seguida, eles são injetados na corrente sanguínea de um cientista tcheco, ferido para fazer um trabalho interno de remoção de um coágulo sanguíneo ameaçador em seu cérebro. Confortavelmente contidos em uma pequena cápsula que tem uma semelhante e reconfortante aparência do submarino de Jacques Cousteau, esses viajantes, através do sistema arterial, se encontram em uma espécie de caverna do mamute, cheia de um líquido transparente, onde flutuam balões coloridos e fofos. Isso é plasma. Alguém menciona, e agora provavelmente sabemos como o sangue no corpo humano parece, do ponto de vista de um germe. Inevitavelmente surgem problemas, simplesmente não poderia ser uma viagem segura e agradável naquele ponto injetado acima da clavícula até a área lesionada no cérebro. Um violento distúrbio fistular na região da garganta desvia a minúscula cápsula para a veia jugular. Com o piloto William Hedfield lutando com os controles e os oficiais do CMDF, Arthur O'Connell e Edmund O'Brien dando instruções na sala de cirurgia. A cápsula é delicadamente guiada pelas perigosas cavernas do coração, que foi parado por um minuto precioso para deixar o veículo passar. Mas isso não é tudo. Há problemas perigosos na área dos pulmões. Os tanques de pressão de ar estão vazando. Stephen Boyd tem que deixar a cápsula e com uma mangueira de ar reabastecer o tanque vazio com a abundância de vapores que rugem por essa poderosa caverna de ventos. Nas artérias do nariz, os viajantes assustados são furtados a sair da cápsula para remover substâncias mucosas pesadas das válvulas de admissão nucleares. Na câmara auditiva, cristais de algodão doce se formam no traje branco da senhorita Welsh e os rapazes têm que despila para salvá-la. Anticorpos, alguém diz. O clímax ocorre quando os mocinhos, Sr. Boyd, Arthur Kennedy e Miss Welch estão fora da cápsula limpando o coágulo sanguíneo com um prático raio laser e o malvado sabotador Donald Pleasance tenta derrubá-los. Nesse momento, um corpúsculo branco, uma grande avalanche de algodão surge para engolir a operação. Que situação difícil! Sim, senhor! Para a ficção científica pura, este é um filme, entanto, o mais colorido e imaginativo desde Destination Moon. O roteiro de Harry Kleiner e a direção de Richard Fleischer se combinam para torná-lo divertido e emocionante e a decoração interior tem uma qualidade fantástica e alegre que você não encontrará nesse lado da Disneylândia. Eles são razoavelmente autênticos? Alguns rapazes que suspeito serem da Escola Secundária de Ciências do Bronx estavam discutindo esse ponto atrás de mim ontem. Eu não saberia. Tudo que posso dizer é que é uma viagem e tanto. Felizmente, todas as viagens são feitas no Hemisfério Norte. Ai, que engraçado, cara. Bem-humorado. Então, é um filme que causou impacto nos anos 60. Causou bastante impacto nos anos 60. É um filme datado? Sim, é um filme datado por conta dos efeitos visuais. Mas, você não dá pra... Aquilo foi o melhor que poderia ter sido criado no período. Extremamente imaginativo. O interior do corpo humano, o interior das veias. Extremamente imaginativo. Extremamente... Assim... E é uma peça de período. Tem todo o visual psicodélico dentro do corpo. As cores e tudo mais. Mas, meu, assim, o filme é muito legal. E, de novo, ele foi um marco da ficção científica dos anos 60. E ele continua sendo um excelente entretenimento. Inclusive, é um filme que eu indico pra você... Se você tem filho, sobrinho, o que quer que seja. Pegar uma criança de uns 7 anos de idade, 6 anos de idade. E assistir junto, meu. E a premissa ainda é muito boa. É que nem alguém virar e falar assim... Não, não vou assistir isso porque é datado. Meu amigo, então você... Se você tem esse tipo de raciocínio... Você não pode ler Júlio Verne. Você não pode... Você se priva de coisas interessantes... Por causa de um preconceito estúpido. Idiota. As atuações não são sensacionais? Não, não são. Não são sensacionais. Mas o conjunto é... O conjunto é muito bom. É um filme que se mantém. Pra quem gosta de ficção científica, é um filme que se mantém. Óbvio que quem gosta de ficção científica, com raio laser voando pra tudo quanto é lado, explosão, não sei o que lá, ação ininterrupta, com efeitos de CGI e tudo mais, que tem aversão a efeitos práticos, não vai rolar. Mas se você parar pra pensar, são ação, o filme tem bastante. O tempo inteiro eles estão correndo algum tipo de risco. Óbvio que não é aquela ação alucinada dos anos 80 pra frente. Imagina uma pessoa se privar de assistir, por exemplo, Barbarella, porque... Ai, olha que efeitos ridículos. Meu irmão. Vai ali no canto e dá meia hora, bicho. Qualquer pessoa que pensa assim, vai lá no canto e dá meia hora. Que coisa horrível, bicho. E assim, a Raquel Elche de Roupa de Mergulho é sempre uma agradável visão, pô. Eu vou ser muito sincero, esse filme não fez parte da minha infância, mas... E eu, assim, me recordo de ter assistido, mas não lembrava muito bem. Mas agora que eu assisti, como bem velho, inclusive, eu me diverti, entendeu? Esse é um filme gostoso pra assistir com amigos, assistir com outras pessoas. Porque é um filme divertido. Você chama os seus amigos e faz uma pipoca, uma cervejinha e assiste a esse filme. É divertido, entendeu? Faz uma sessão ficção científica, pega esse filme, pega um filme mais moderno. De novo, esse filme foi um marco do cinema. Concorreu ao Oscar por efeitos visuais, inclusive. É um filme divertido. Muitos vão ver esse filme como um filme infantil, mas, de novo, a gente tem que analisar um período, a gente tem que analisar um produto na época que ele tá inserido, né? Se fosse hoje, certamente seria mais violento, mais não sei o que lá, mais tudo. Porque, aparentemente, a única forma de atrair as pessoas é mais, mais, mais. Foi uma mentalidade que começou nos anos 90, com os extreme. Aí você tinha uma determinada coisa, até os anos 80. E, nos anos 90, aquela coisa, eles colocavam um rótulo de extreme. E, em brinquedo, se vendia assim e tudo mais. E, meu, aí depois acabou virando a norma. Então, tudo hoje é extreme. E foi uma tendência que começou nos anos 90 mesmo. E, cara, é um filme recomendado. É um filme divertido. Se você para de pensar nos efeitos visuais comparando com o CGI, você vai gostar bastante dos efeitos visuais. E a inventividade usada pra criar aquele mundo dentro do corpo humano. Mas é aquela coisa, você tem que eliminar os seus preconceitos antes de assistir esse filme. Elimina. Entra de mente aberta. Você vai curtir bastante o filme. Eu te garanto, como todos os filmes de ficção, especialmente os anos 50, 60, ele tem um ritmo um pouco mais lento. Os diálogos são meio truncados. Mas nada que atrapalhe a diversão de quem está assistindo. Então, é isso aí. Se você quer que eu faça um review de um filme, 30 conto, 30 mangos, 30 pila, 30 paus. Pelo Pix ou pelo Apoio Coletivo. E me manda um e-mail, me manda um e-mail com o título do filme. Então é isso aí e até a próxima. Pessoal, existem três formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do Apoio Coletivo, ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowband já está durando aí um ano. E não tem sido muito divertido. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores mais legais da internet. E quem quiser e puder ajudar, eu sei que vai. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando. E, meu, não tenho absolutamente nada para...